Por terra ou pelo ar, o brasileiro está viajando mais pelo país. É o que revela uma pesquisa do Ministério do Turismo. A doméstica Vera Lúcia planeja visitar Manaus. É que depois que viajou pela primeira vez de avião para Terezina, ela pegou o gosto pela coisa. Não fiquei com medo, foi muito bom. Não tive um pingo de medo. Vera é um exemplo de como o brasileiro está viajando mais. De acordo com o Ministério do Turismo, no ano passado, quase 59 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma viagem para dentro do país. Crescimento de mais de 18% em relação a 2007. E as viagens não são apenas de avião. Entre 2007 e 2011, as viagens de carro cresceram 44%. De ônibus, 26%. E de avião, 17%. O principal motivo para viajar varia de acordo com o tipo de transporte. Quem viaja de carro, na maioria das vezes, vai a lazer. Quem pega avião, viaja principalmente a negócios. Já a maioria dos passageiros que viajam de ônibus não especificaram o motivo da viagem na pesquisa. Pelo menos na rodoviária de Brasília, quem embarca, vai a lazer. Eu passei na casa dos meus filhos, aqui no Brasil. Aí nós vamos embora hoje. Eu passei na minha cidade, com a minha família, vou ver meus pais. Outro ponto da pesquisa. O viajante está gastando mais. Em 2007, a média era de R$ 950. No ano passado, subiu para R$ 1.128. Aumento de 18%. Aumento de 18%.